E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. E nesse episódio, vamos falar com a Kawakami. A Kawakami está sendo posta contra a parede pela Shono. Vamos conversar com ela para que possamos ajudá-la. Certo. Como eu tenho dito... Vai para a casa em segurança, Turner? Bem, eu tenho outras coisas para fazer, então... Se me der licença... Não! Ainda não terminamos de conversar! Mas eu... Tem uma série de escândalos acontecendo no campus. E perguntas têm sido feitas para todos nós. E você ainda sabe que trabalha mais cedo? Você mal aparece nas reuniões também. Meu Deus, mas que mulher chata! Explique-se! Não me diga que você apenas sai por aí à noite. A Kawakami está frita. Ela disse que faria qualquer coisa se ajudássemos ela. Então vamos limpar as suspeitas da Shono. A escola está se fechando em breve, Mr. Turner. Vai para a casa antes que fique tarde. Ou você precisa de alguma coisa da Miss Kawakami? Eu tenho uma pergunta para ela, Shono. O quê? O quê? Hã? Hã? Você tem outra pergunta? Outra pergunta? É... É isso mesmo! As perguntas do Turner são muito complicadas, então... Eu tiro a noite para ajudá-los. É... A noite. Então você está dando aulas particulares fora da escola? Hã? Acho que é adorável. Você é uma excelente professora. Uma professora apaixonada exatamente do que precisamos nessa escola. Sinto muito por suspeitar de você. E mais um trabalho pelos Phantom Thieves. Bem, continuem o trabalho duro, vocês dois. Ela está um pouco convencida. Mas você lhe põe as suspeitas, então... Obrigada. Pode vir aqui um pouco. Eu não posso falar disso na escola. Esse é o endereço e o número do meu trabalho noturno. Oh, shit! Acabou de ganhar! Oh, shit! Ligue de noite e peça por mim. Ah, pode deixar, Kawakami! Apenas tome cuidado para que o número não apareça no seu histórico de ligações, ok? Boa, cara! Não tem histórico de ligações num telefone público. Vamos ligar no telefone amarelo do LeBlanc. Vamos chamá-lo para o seu quarto na próxima vez que você estiver livre à noite. É... Vamos, Monda! Bem... Ok... Eu tenho que... O lixito! Acabamos de conseguir o número da Kawakami! Vocês sabem o que isso significa... Vocês sabem o que significa ter o número de uma empregada que é nossa professora que nos deve alguma coisa... É muita coisa, mas agora nós temos que ir para a biblioteca. Eu quero ler algumas coisas lá e ficar mais culto. Sabe como é? Ei, isso é ele! Não se caminhar por aí! Ei! Ei, ei! Certo, eu só estou aqui para passar o tempo. Na verdade, nós temos que aumentar o nosso kindness o quanto antes. Eu vou passar a investir mais nisso. Não por um motivo específico, é mais porque... Na verdade, é um motivo específico. Em breve, nós iremos estar aumentando, ou teremos um jeito de aumentar, todos os status possíveis, exceto kindness. E tudo de uma vez só. Então, se eu puder aumentar tudo de uma vez só, exceto kindness, e aumentar o kindness separadamente, será bem mais fácil para termos os pontos sociais aumentados, maximizados, na verdade. Embora o que eu realmente queira é o nível 2 do Knowledge. Seria muito importante para nós agora. Ah, você está de volta. A exibição termina amanhã. O Madarame deve ter sido a sua mudança de coração nessa hora, não é? Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Até agora, ninguém vem nos processar nem nada, não é? Bom, como é que você saiba, né, Ryuge? Você não sabe nem de nada. Mas, nem ele não ia esperar para nos processar depois que a exibição acabasse. O que faremos se alguém vier falar conosco amanhã? Tenta perguntar para o Yusuke. Ele ainda mora com o Madarame, não é? Ah, é verdade. Onde está o Yusuke? Me pergunto se ele está bem com o Madarame. Desculpe-me pelo atraso. Parece que alguma coisa de fato irá acontecer amanhã. O Madarame está no telefone enquanto falamos. O que você quer dizer com alguma coisa? Eu acredito que ele esteja preparando um anúncio na mídia. Eu não ouvi falar nada sobre processos. Acho que só vamos ter que esperar, então. Vamos nos encontrar em Shibuya amanhã. Ok, vejo vocês lá. A exibição vai finalmente acabar amanhã. Tenho certeza que vai tudo dar certo. Ah, a Kawakami não te deu o seu número. Você vai ligar para ela. Ok, me desculpe pelo corte. Enfim, eu adoraria ligar para a Kawakami. Mas não temos coragem suficiente para isso ainda. Eu vou voltar a Kawakami. Eu prometo que eu terei mais bolas para ligar para você. É que eu ainda não consigo aceitar a ideia de que terá uma empregada sozinha comigo no meu quarto. Fazendo qualquer coisa que eu quiser. Então... Eu terei mais bolas para ligar para você em breve, Kawakami. Eu prometo. Mas por hora, vamos comer um pouco enquanto estudamos. Esse daqui é o lugar perfeito para isso. Na verdade, nós vamos jogar na aula de... E se eu não me engano... Proficience? Kindness? Ah, está bem cheio aqui. Tá. Eu vou pegar esse daqui que vai aumentar, na verdade, meu guts. É isso que eu preciso de guts. Então eu vou aumentar meu... Meu... Knowledge e meu guts. Eu escolho, na verdade. Eu me esqueci desse pequeno detalhe. Eu não acredito que você conseguiu ficar aqui acordado esse tempo todo apenas tomando café. Você tem bolas? Oh, guts. Seria melhor, né? É, falar que ele tem bolas é meio... É esquisito. Enfim, ganhamos o guts. E agora vamos jogar o Knowledge. Por ter estudado, mesmo com muito barulho. É, como eu disse, na área de Kindness, em breve estarei melhorando ele. Talvez não nesse episódio, mas em breve eu vou conseguir fazer o que eu quero, com todos os seus stats, como eu falei. Mas agora, nós temos algo mais importante. E é saber... Se o Madarome teve mesmo a mudança de coração. O que é que está acontecendo com esse velho? O que é que está acontecendo com esse velho? Ele está chorando? Eu... tenho cometido crimes que são bem desacetados de un artista. Plainmente colocado, eu... colaboro com o trabalho. Eu... Tainted esse... Esse mundo da arte. E até... Sayori... Como eu poderia... Obrigado por... a todos por... por o que eu fiz! Ele está chorando muito demais! E isso foi da conferência urgente de desculpa de Matarame que aconteceu apenas um momento atrás. Depois de reportar com a associação, Matarame já concordou com a solicitação da polícia para se transformar. Ele não estava na TV o outro dia? Além de desculpa de desculpa de seus pais, Matarame está sob desculpa de cair os seus trabalhos como seu próprio. Alguns confundem que o seu trabalho feito, Sayuri, foi roubada, acreditando que ele foi usado por fraude. Esse ato de grande escritório causou um grande choque no mundo artístico, e... Esse cara é feito! Depois da conferência, Matarame foi levado para um hospital de polícia para interrogação por sua idade. Enquanto, A análise de psique declarou que ele é mentalmente e, provavelmente, A análise de eles Eu já ouviu de eles. Eles supostamente roubam malas. É por isso que os culprinos desculpem. Espera... O que? Roubam malas? Isso é impossível, mas... Mas eu acho que Eu também vi algo sobre isso online. Eles enviaram uma carta de pedaço de verdade. Oh... Então, tipo... Nós vamos tomar seu coração? Oh... Isso é impressionante, se alguém realmente fez isso. Phantom Thieves, hein? Phantom Thieves de novo. Padre, podemos mudar eles. nos roproxos... É, eu só tenho tempo... Quanto, tem visão, da gente, a notícia? É, eu só tenho tempo, com a Kamoshita. Vamos continuar com isso. Como para mim, espero que nós continuamos mais e mais famosos. Algo assim que isso acontecer de duas vezes é muito grande, também. É muito grande uma coincidência que ocorre normalmente. Se continuar fazendo isso, nós definitivamente poderíamos dar coragem para todos os que precisam. O que é isso? Nós devemos ter um pouco de quieto. Você conhece eles? Você mora! Esses são atendimentos. Olá, eu posso falar com você por um momento? Ah, sim! Como podemos te ajudar? Essa atividade monótona de sua nunca se torna um descanso a minha espada. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês amigos? Hmm, é isso? E como você faz isso em um lugar como esse? Nós estávamos apenas discutindo onde deveríamos ir. Bem, tudo bem. Apenas que você desperse antes de ficar muito tarde, ok? Houve algumas coisas estranhas ocorrentes recentemente, e a notícia sobre esse artista causou bastante descanso. Nós estamos cuidadosos. E aí, os caras devem ter muito tempo em suas mãos. Ei! Não vá fazer coisas no lugar assim, ok? Eu totalmente paniquei por você! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Tivemos uma vez para alguém que você não conhecia. Você foi enviado duas vezes, quase reportado para a polícia, e ainda você quer salvar ele. Mais uma vez, você acabou de ter um museu em vez de um castelo. Você ainda vai manter esse rosto de mudar de cabeça de alguém por que você não se despegue? Muito bem. A verdade da sua história será claro depois que seus conspiradores estão em custódia. Agora então, me diga sobre esse novo membro que se juntou a sua equipe. Não há sentido em ser estúpido. Só vai dançar a sua posição. A identidade de Matarame pode ser capaz de descobrir com uma pequena investigação. Então você não vai vender sua companhia? Ok. Tem ainda mais que eu quero ouvir. Foi naquela época que os fãs-fãs começaram a ganhar popularidade. Lies flutuaram a internet. As coisas como o fãs-fãs salvaram-me-me, ou eu tenho uma carta de telefone. Por Deus, essas mentiras fizeram a coleção de intel de quase 10 vezes mais tempo. Agora seu próximo objetivo foi esse cara. Junya Kanashiro. Ele não se compare com os outros dois. Até a polícia estava lutando para apreender ele. Então, exatamente como você foi levado um criminoso bem guardado? Conta-me. O vírus que ele não tem qualquer recolhação do seu movimento. A full avaliação psíquica será realizada para investigar os detalhes dos crimes, e motivos. Primeiro Kamoshira em Shuzhen Academy, e agora Matarame. Eu encontrei um número de pontos de comunidade entre os dois. Os dois, por exemplo, foram enviados uma carta de chamada antes de suas mudanças que não se mudaram. Eu entendi. Mas não é que se juntar as casas com uma série de deslizos psíquicos para a conclusão? Além disso, a polícia irá frotar por você, por isso. Agora não é hora de se preocupar com as coisas como a jurisprudência e a honra. Nós precisamos de se esconder e encontrar uma correlação entre os casos de casos por dois ou três anos. Muito bem, eu deixo isso para você. Por isso, você não deve deixar isso interferir com suas próprias responsabilidades. Obrigado, senhor. Essa garotinha só tinha que ficar com a cabeça em isso. E eu entendo que essas incidências abnormais causaram algum tipo de ansiedade durante o nosso país. Essa situação deve ser abordada com a verdadeira seriedade. Eu continuo a colocar um grande esforço para que todos os cidadãos possam viver com paz de mente. Não só existem esses fãntomas de fãs que se preocupam, mas se isso é exposto... Se me lembro bem, essa situação fica em Shibuya, não é? Eu ouvi de um cliente que lá está ficando bem perigoso. Então, não seja um alvo, entendeu? Vocês têm a minha gratidão. Por que você ficou tão educado de repente? Eu estou realmente grato por vocês terem me feito perceber tudo. Ah! Você está exagerando, Yusuke. Eu devo dizer que não. Eu devo expressar a minha gratidão. Você é um de nós agora, cara. Estamos contando com você, ok? Mas é claro. E se qualquer coisa acontecer, não hesite em nos pedir uma ajuda. Obrigado. Bem, até mais. Bem, nós tivemos muitos altos e baixos, mas conseguimos terminar nosso primeiro trabalho. O Yusuke entrou na equipe também, então vamos continuar reformando a sociedade desse jeito. Ótimo. Mas eu estou a fim de correr um pouco de risco em Shibuya, como lá está ficando bem perigoso. E como é melhor correr riscos do que não com um político? Muitos estão sofrendo deste mundo distorcidos de disparidade. Saibam que podem julgar suas críticas e revoltas em mim. Eu, Torunasuki Yoshida, irei um dia descobrir um jeito para resolver esses problemas em Nagata-chu. E agora ele vai falar que nós estávamos ouvindo atentamente, perguntar se estamos interessados em política. É claro que estamos, somos estudantes e tudo mais, né? Super interessados. Na verdade, só quero assistir o social link, cara. Aliás, sou confident. E agora ele vai para o B4 Shop. E é lá que nós vamos. Para mostrar para ele que nós somos ótimos trabalhadores. E desculpe por esse costo, eu tive que fazer ele. Mas enfim, estamos indo lá no B4 Shop. Mas enfim, vamos lá no B4 Shop. Eita, um monte de clientes acabou de chegar. Você vai ser bombardeado de pedidos. Certifique-se de lembrar de todos. Uma tigela grande de Rui Go Roll, por favor. Ah, uma grande de Nautobol, por favor. Ah, você pode trazer uma média de barbecue. Droga, uma tigela grande de barbecue. Droga, sério? Ok, ok. Ok, fique calmo. E lembre-se dos pedidos. O que a primeira pessoa pediu foi uma grande de Rui Go Roll. Isso. É, isso. Tá certo. O que a segunda pessoa pediu foi uma... Large Nautobol. Foi uma Large Nautobol. Foi isso, eu acho. É, foi isso que ela disse. Ótimo, aceitei. O que a terceira pessoa pediu... Uma média de barbecue. Sim, está certo. E o que a quarta pessoa pediu foi uma grande de barbecue. É, você conseguiu. Ou sei lá, o que ele falou. Enfim. Você fez entregar tudo, ok. Você parece ter tido dificuldade ali. Não pode pedir pro seu gerente contratar umas pessoas. Aqui estava bem cheio. Empregados trabalhando demais é um grande problema no espaço de trabalho. Isso é preocupante. Hum, eu tenho que me lembrar disso. Bem, então, eu vou te ver de novo. Eu vou deixar o pagamento aqui. Obrigado pela comida. Eu estou contando em você. Um extra hoje. Bom trabalho. Uh, isso foi, se eu não me engano, 1.200 a mais. Eu acho que o Beef Bowl Shopping paga 3.600. Enfim, conseguimos uma boa grana agora. Você foi incrível hoje, deitando com tantos pedidos. Eu tenho certeza que foi difícil, mas você deu um jeito disso com proeza. Ou proficiency. E... Uh, ok. Deu os proficiency. Estabelecemos... Ou melhor, estamos perto de começar o Confidence com Yoshida, sei lá o nome do cara. O político. E... Ganhamos dinheiro. Uh, e o contador de pessoas que acreditam em fetal chifres aumentou. Dobrou, na verdade. Ótimo. Deo. E aí, olha o futuro. E aí, olha o chifre.